A delícia de hoje é pra você que quer aquele cafezinho da tarde ou aquele café especial da manhã com um bolinho bem gostoso. Hoje eu apresento um delicioso bolo de tapioca que fica assim fantástico. Na verdade essa receita é tão deliciosa que é pra qualquer ocasião do dia. Hum, aquele bolinho quentinho fica maravilhoso com um cafezinho, né? Então eu começo essa receita colocando a tapioca de molho. Em um bol eu coloco a tapioca granulada. Essa tapioca, ela é toda de bolinha, super fácil de encontrar em mercado. Acrescento o leite quente O açúcar Misturo tudo isso muito bem Cubro com um paninho e deixo descansar por mais ou menos uns 35 minutinhos. Enquanto descansa a tapioca, eu vou bater os ovos. Coloco todos eles dentro de um bol. E com o fuê, eu misturo ele batendo muito bem. Lembrando que esse bolo você pode bater também ele na batedeira, mas como é super prático e pra poder não sujar muita coisa, então eu prefiro bater ele na mão que fica assim maravilhoso e fica com aqueles gruminhos de tapioca. E quem está gostando dessa receita, já aproveita pra deixar o seu like aí, aproveite também e vai me seguir por lá. No Instagram e no Facebook. Tem todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E vai ficar assim, ó. A tapioca, ela suga todo o leite e vai ficar bem molinha. Dessa forma que eu estou mostrando aqui. Agora eu acrescento os ovos batidos, misturo bem. Acrescento o amido de milho e sempre misturando. Acrescento o coco ralado. Acrescento o óleo, mas pode ser utilizado margarina ou manteiga. Acrescento o queijo mussarela ralado, que vai dar todo aquele gostinho especial. E vai sempre misturando. E finalizo com o fermento em pó. E esse é o resultado da massa. Vai ficar assim. Não fica muito mole. Fica dessa forma. Lembrando que esse bolo dá pra vocês fazerem também. Em vez de colocar o açúcar, colocar o sal. E fica assim um bolo de tapioca salgado. Que fica assim também delicioso. Em uma forma de furo no meio, eu coloco toda a massa do bolo. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 40 minutinhos. Enquanto o bolo está no forno assando, vamos aproveitar e quem está chegando aqui agora no canal, aproveite para não perder nenhuma novidade. Se inscreva no meu canal. Tem um botão logo aqui embaixo escrito inscreva-se em vermelho. É só clicar nele que já consegue se inscrever. E para não perder nenhuma novidade que eu posto durante a semana, aproveite e não esqueça de clicar no sininho que tem aqui ao lado do nome inscreva-se. Porque senão o YouTube não vai mandar pra vocês os vídeos quando eu postar. E prontinho. O cheirinho está maravilhoso. Seu bolo de tapioca para tomar com aquele cafezinho da tarde ficou prontinho. Vamos conferir. Olha só a fofura desse bolo. Esse bolo fica com aspecto de bolo como se fosse um pão de queijo. Hum, com esse queijinho, olha só, que derrete na boca. Tenho certeza que todos vão adorar comer. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês e não esqueçam de tirar uma foto bem bonita e me marcar lá no Instagram, tá? Beijinhos e até a próxima receita.